VELOZES 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 LIÇÃO 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 ENCONTRAR 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 SAIA 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 PLACA 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 PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO MOVER 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 Mensagem 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 Degrau 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 Ódio 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 Velozes Velozes Lição Lição Encontrar Encontrar Saia Saia Placa Placa Pedir Empostado Pedir Empostado Mover Mover Mensagem Mensagem Degrau 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 Odium Odium Quer 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 Hagia 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 Acertar 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 Chegar 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 Dizer 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 Houve um Houve um Pugas 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 Interruptor 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 Escova 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 Latido 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 Quer Quer Águia Águia Acertar Acertar Chegar 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 Dizer 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 Ouve um Ouve um Pugas 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 Latido País 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 Fique 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Fritar 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 Contagem 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 Dormir 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 Osso 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 Sobrinha 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 Imagem 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 Tio 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 País 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 Fique 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 Ficar de pé Ficar de pé Fritar Fritar Contagem Contagem Dormir Dormir Osso Osso Sobrinha Sobrinha Imagem Imagem Tio Tio Medo 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 Memória 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 Agora 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 Chão 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 Seco 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 Ventoso 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 Virar 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 Orgulho Orgulho Tertaruga 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 Crida 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 Medo Medo Memória Memória Agora Agora Chão Seco 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 Ventoso Ventoso Virar 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 Orgulho Orgulho Tertaruga Tertaruga Querida Querida Serpente 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 Dente Vente, 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 vente. Convite, 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 convite. Camisa Esporte Por 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 Cavalo 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 Guambeiro Guambeiro Policial 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 Caminhar 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 Serpente 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 Dente Dente Convite 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 Camisa Camisa Exporte 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 Pôr Por Cavalo Cavalo Bombeiro Bombeiro Policial Policial Caminhar Caminhar Segue 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 Dedo 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 Perna 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 Pausa 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 Ftbol 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 Rato Olho 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 Vestem 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 Joelho 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 Aguard Aguard Aguarde. 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 Segue. Segue. Dedo. Dedo. Perna. Perna. Pausa. Pausa. Futebol. Futebol. Rato. Rato. Olho. Olho. Vestem. Vestem. Joelho. Joelho. Aguarde. Aguarde. Ler. 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 Cão. 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 Prisão. 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 Boca. 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 Ambos. 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 Braço 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 Rompas 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 Mate 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 Clima 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 Caro 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 Ler Ler Cão 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 Prisão Prisão Boca Boca Ambos 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 Braço Braço Rompas 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 Mate 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 Clima 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 Caro Caro Rocha 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 Tesouras 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 Venha 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 Urso 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 Gostar 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 Muito 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 Viver 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 Selvagem 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 Quente Quente Id Filth Jasmine Juvent Válter 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 Cves Válter Rocha Tesouras Tesouras Venha Venha Urso Urso Gostar Gostar Muito Muito Viver Viver Selvagem Selvagem Quente Quente Volta Volta Exposição 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 Ombro 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 Humano 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 Osso 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 Lápis 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 Azul 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 Cortar 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 Castanho 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 Arrégua 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 Boa 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 Exposição Exposição Ombro Ombro Humano Humano Osso 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 Lápis Lápis Azul Azul Cortar 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 Castanho Castanho Arrégua 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 Voa Voa Coelho 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 Corpo 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 Mão 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Professor 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 Batata 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 ver 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 filho 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 flor 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 esperar 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 coelho coelho corpo corpo mão depois de depois de professor professor batata 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 ver ver filho 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 flor flor esper esperar 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 um obrigado ausência leite 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 mueva 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 carne de porco carne de porco carne de porco carne de porco senhorita 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 Estômago 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 Pálcum 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 Ter 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 Choro 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 Obrigado 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 Ausente 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 Leite Leite Mueva Mueva Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Senhorita Senhorita Estômago 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 Pálcum Pálcum Ter 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 Choro 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 Transportar 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 Cozinha 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 Tia 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 Pescoço 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 Vender 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 Vesibol 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 Presente 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 Imenso 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 Transportar Cozinha 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 Tia 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 Vesibol 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 Presente 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 Fino Fino, fino, imenso, imenso, bolsa, bolsa, giléia, 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 bonita, 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 velho, 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 pimenta, 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 pimenta Reposa Açúcar 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 Pão 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 Longo 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 Cozinhar 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 Geleia Geleia Bonita Bonita Velho Pimenta 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 Pintura Pintura Reposa Reposa Açúcar Açúcar Pão Pão Longo Longo Cozinhar 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 Filha 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 Amargo Amargo Amarbo 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 Casal 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 Família 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 Enviar 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 Jardim 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 Faca 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 Somente 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 Herói 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 Dança 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 Filha 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 Amarbo 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 Casal 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 Família 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 Enviar 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 Jardim Jardim Faca 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 dança contar 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 antes 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 tor 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 doente 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 vitória 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 vitro 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 calça 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 forte fort 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 lern 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 contar Contar Antes Antes Torre Torre Doente Doente Baixo Baixo Vitória Vitória Livro Livro Calça Calça Fort Fort Rent Rent Voto 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 Amiga 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 Darf 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 Jovem 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 Casar 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 Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Peito. 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 Mudança. 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 Manter. 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 Feliz. 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 Voto. Voto. Amiga. Amiga. Garfo. Garfo. Jovem. Jovem. Casar. Casar. Dedo do pé. Dedo do pé. Peito. Peito. Mudança. Mudança. Manter. Manter. Feliz. Feliz. Terminar. 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 Cor. 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 Cor Aprender 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 Berbeiro 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 Guarda 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 Veja 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 Preto 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 Fraco 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 Fumaça 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 Cotovelo 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 Terminar Terminar Cor 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 Aprender 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 Berbeiro Berbeiro Cor Cor Fraco A fumaça A fumaça Cotovelo Cotovelo Saltar 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 Verde 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 Nariz 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 Segredo 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 Azidar 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 Aluna 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 Apreciar 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 Faço 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 Contra 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 Contra. Comprar. 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 Saltar. Saltar. Verde. Verde. Nariz. Nariz. Segredo. Segredo. Azidar. Azidar. Aluna. Aluna. Apreciar. Apreciar. Faço. Faço. Contra. 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 Comprar. Comprar. Vaca. 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 Dirigir. 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 Bravo. 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 Sozinho. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Avô. 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 Conhecer. 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 Vai. 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 Vai Gritar 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 Pai 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 Vaca 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 Dirigir Dirigir Bravo Bravo Sozinho Sozinho Café da manhã Café da manhã Avô Avô Conhecer Conhecer Vai Vai Gritar 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 Pai Pai Médico Médicum 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 Cola 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 Chukita Joquita 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 Estud 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 Bravo 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 Escrever 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 Cantares 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 Cedo 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 Empurrate Empurrar 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 Rápido 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 Médico Médico Cola Cola Joqueta Joqueta Estude Estude Bravo Bravo Escrever Escrever Cantar Cantar Cedo Cedo Empurrar Empurrar Rápido 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 Paz 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 Nublado 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 Precisar 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 Enfermeira 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 Fortuna 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 Esperança 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 Vulaibol 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 Trabalhos 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 Ótimo 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 Sobrinho O Sobrinho 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 Pat Par Nublado Nublado Precisar Precisar Enfermeira Enfermeira Fortuna Esperança Vulaibol Trabalho Trabalho Ótimo Ótimo Sobrinho Sobrinho Ervilha 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 Preocupação 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 coaches Guumbiar Dinheiro Dinheiro Apagador 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 Em 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 Responda 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 Compreendo 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 Ervilha Ervilha Preocupação Preocupação Bombear Bombear Dinheiro Apagador Apagador Em Responda Responda Polgar Polgar Compreendo Compreendo Rir Com sede Com sede Com sede Com sede De volta De volta De volta De volta Golpe 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Ensinar 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 Val 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 Preenchir 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 Anel 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 Avô 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 Com sede Com sede De volta De volta Golpe Golpe Novamente 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 Com fome Com fome Ensinar 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 Val 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 Preencher Preencher Anel 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 Avô 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 Caderno 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 Fora 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 Toque 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 Amarelo 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 Pequeno 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 Pé. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Chuteiras. 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 Pegue. 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 Sanduíche. 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 Caderno. Caderno. Fora. 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 Toque. Toque. Amarelo. Amarelo. Pequeno. 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 chuteiras pegue pegue sanduíche sanduíche certo 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 usar 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 sentar 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 falar 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 comida 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 para trás para trás para trás para trás fresco 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 pópto 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 urar urar orar orar certo certo usar usar sentar sentar falar 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 comida 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 para trás para trás para trás fresco fresco pópto 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 louco 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 giz 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 atravesso 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 cultar Costoleta 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 Assar 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 Descansar 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 Gravata 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 Pergunte-se 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 Porco Porco Louco Louco Giz Giz Através 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 Coltar Coltar Costoleta Costoleta Assar 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 Descansar 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 Gravata 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 Pergunte-se 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 Chapéu 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 Dar 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 Fácil 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 Crescer 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 Crescer, crescer, molhado, 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 difícil, difícil. Difícil, difícil, vivo, 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 oficial. Oficial, oficial, oficial. Pato, 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 pato. Borboleta, borboleta. Chapéu, chapéu. Dar, dar, fácil, fácil, crescer, crescer. Molhado, 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 difícil, difícil. Difícil. Vivo. Vivo. Oficial. Oficial. Pato. Patos. Patro. Patrão. 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 Legal Legal Erros 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 Frio 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 Mesa 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 Baixe 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 costa alto alto run 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 leva 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 patrão patrão legal legal arroz arroz frio frio mesa mesa baixa baixa costa 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 alto alto rã 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 leva leva grossa 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 peda 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 isam 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 Exame Sujo 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 Mandar 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 Bebida 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 Cheio 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 Punt 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 Desculpa 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 Escolher 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 Grosso 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 Pipa Pipa Exame 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 Sujo 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 Mandar 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 Bebida 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 Cheio Cheio Punt 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 Desculpa 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 Escolher 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 Doce 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 Academia 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 Carne 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 Visita 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 Sonho 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 Bode 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 Mau 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 Sorriso 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 Passar 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 Fêmea 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 Doce 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 Academia Academia Carne 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 Visita 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 Sonho Sonho Doce Basis 조금 Seja gi Seja Passar. Fêmea. Fêmea. Péle. 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 Mãe. 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 Dzenhar. 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 Barato. 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 Elogio. 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 Lavar. 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 Almoço. 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 Água. 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 Triste. 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 Gato. 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 Péle. Péle. Mãe. 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 Elogio Lavar Lavar Almoço Almoço Água Água Triste Triste Gato Gato Cadeira 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 Gás 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 Mentira 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 Mosca 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 Viagem 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 Frango 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 Relógio 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 Juntos 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 Claro 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 Doces 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 Cadeira Cadeira Gás Gás Mentira Mentira Mosca Mosca Viagem Viagem Frango Frango Relógio Relógio Juntos 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 Claro Claro Doces 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 Morrer 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 Nadar 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 Tigela 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 Refeição 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 Porta 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 Tênis 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 Lento 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 Socorro 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 Pergar 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 Verifica. Morrer. Morrer. Nadar. Nadar. Tigela. Tigela. Refeição. Refeição. Porta. Porta. Tênis. Tênis. Lento. Lento. Socorro. Socorro. Pagar. Pagar. Verifica. Verifica. Seng. 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 Punt. Ponto. 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 Ligaço. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Cinzento. 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 Fábrica. 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 Músculo. 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 Leão. 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 Amor. 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 Sangue. Sangue. Ponto. Ponto. Ligaço. Ligaço. Eu vou. Eu vou. Por aí. Por aí. Cinzento. Cinzento. Fábrica. 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 Músculo. Músculo. Leão. Leão. Amor. Amor. Chantar. 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 Conversa. 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 Atrás. 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 Cronegrama. Chronograma. Coronegrama. Chronograma. Algia. Algria 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 Frumiga 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 PENSAR PEIS 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 ILFANT ILFANT ELEFANT ELEFANT CHANTAR CHANTAR CONVERSA CONVERSA ATRÁS ATRÁS CRONOGRAMA CRONOGRAMA ALGRIA ALGRIA FORMIGA 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 INFERIOR 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 PENSAR PENSAR PEIS 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 ELEFANT 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 DES Rivers ESPERIMENTAR EXPERIMENTAR ESPERIMENTAR ESPERIMENTAR SALA DE Aula SALA DE Aula SALA DE Aula Sala de aula Outono 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 Bicicleta 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 Romance 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 Maçã 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 Corre 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 Ampla Vegetal 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 Experimentar Experimentar Sala de aula Sala de aula Outono Outono Bicicleta Bicicleta Romance Romance Maçã Maçã Corre Corre Puxar Ampla Ampla Vegetal Vegetal Uralha 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Caçar 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 Colocar 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 Trancar 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 Vates 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 Ferver 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 Vejo 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 Comer 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 Feio 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 Orelha Orelha A Floresta A Floresta A Floresta Caçar Caçar Colocar 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 Ferver Vejo Comer Feio Feio